Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Literatura Fora da Escola no quadro Diálogos. E hoje nós vamos juntar fotografia com literatura, fotografia com poesia e tem um convidado especial aqui que é o Paulo Vilar, que é fotógrafo e esse ano tem uma coisa muito bacana que ele está comemorando 38 anos que ele vendeu a sua primeira fotografia, tem um monte de história bacana para contar para a gente, tudo bem Vilar? Tudo bom, agradeço o convite aí, Lucas Inberto, participar desse canal tão legal, com coisas descoladas, fora da escola, falando de literatura, o Brasil com esse idioma maravilhoso que tem, não poderia ser diferente de ter pérolas para nos deleitarmos. É isso aí, então roda a vinheta! Beleza pessoal, vamos voltar então aí com o nosso bate-papo aqui especial, fotografia e literatura, fotografia e poesia com o fotógrafo Paulo Vilar. E aí Paulo, conta para a gente um pouquinho aí da sua experiência. Pois é, né cara, eu sempre, desde garoto que eu gostava de rabiscar uns poeminhas ainda, muito com as ideias presas do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio, num bairro que veio a ficar decadente, mas eu já arriscava algumas escritas, né? Só que naquela época, cara, os testes vocacionais eram uma coisa assim, um pouco incertas, né? E como eu jogava xadrez, meu pai ensinou todo mundo a jogar xadrez muito cedo em casa, quando eu fiz o teste, deu para cálculo matemático, engenharia, e aí eu fiz engenharia. Mas eu queria ser poeta, então eu desisti no quarto ano de engenharia para fazer literatura. Quase matei meu pai do coração, né cara? Que loucura! E você acha que essa experiência, de que maneira esse olhar aritmético para o mundo, pode também te ajudar na captação dessas imagens e na transformação dessas imagens em poesia? Vamos tentar fazer essa associação, o que a gente pode ver? O que tem de poético na fotografia e o que tem de fotografia no poema, né? Exatamente! Sabe que quando eu passei para a literatura, eu fiquei com esse carma, né? Carregando isso, de falar, caramba, né? Joguei tudo para o alto, realmente foi uma posição muito difícil, né? Hoje eu tenho certeza de que a minha inclinação é pela arte, mas a engenharia, como você falou, ela me deu uma base muito forte para entender a fotografia no sentido física óptica 4. Física 4 na FEI é um negócio de arrancar os cabelos. E quando eu entrei na fotografia para estudar a condição óptica, os gráficos, comportamento de luz, eu tirei de letra, porque eu já tinha uma base muito forte de cálculo física e matemática, integral, cálculo diferencial. E eu via que os caras do lado, né? Os meus colegas, depois de fotografia, os caras sambavam muito, né? E aí eu me curei desse drama que eu fazia numa prova de... Acho que era o último ano já de literatura, de letras, e a professora perguntou como você descreveria o realismo fantástico, né? E aí eu compus na hora lá, te fiz uma sacada que a oscilação do realismo fantástico se assemelhava a uma curva do gráfico senoide. Olha só! Variando de mais um, que seria as explicações coerentes, matemáticas, você quando explica o realismo fantástico, você está indo em direção ao concreto. Quando você explica de forma mágica, você está indo em direção ao fantástico. E eu falei que a oscilação do realismo fantástico parecia um gráfico senoide. A professora me deu 10 só por causa dessa pergunta. Ela falou, posso usar no curso extracurricular da engenharia? Eu falei, pode usar. Muito legal essa perspectiva. Enquanto você estava falando aqui, eu lembrei que o Nietzsche, o filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, que além de filósofo, era também crítico de arte, né? E ele definiu que essas duas forças que regem a humanidade, essas forças racionais e forças emocionais, portanto, do lado racional, essa parte toda quântica, física, e do lado emocional, aquilo que nos toca, né? Enquanto seres humanos, ele chamou de Apolíneo e Dionisíaco. Forças opostas, né? Que vão reger a humanidade, e que a arte vai se apropriar disso. O artista que consegue juntar essas duas coisas, ele tem um denominador comum aí, muito interessante. A força Apolínea, relativa a Apolo, né? Deus da beleza, da estrutura, e Dionísio, Deus do teatro, da orgia, do vinho, né? Então, eu acho que você consegue trazer na sua fotografia exatamente essa junção de um sujeito que teve uma experiência com esse lugar da técnica, da ciência, e, claro, para manusear a máquina fotográfica, né? Essa máquina, a ideia de máquina, e o olhar, né? E aí o olhar é o Dionísio, né? O olhar é a perspectiva artística. Muito legal. Isso realmente foi uma coisa que eu fomento já há muitos anos, né? Eu caí para dentro da fotografia, e as coisas aconteceram em volume. Cheguei a ter estúdio com 10 funcionários, né? Que é um estúdio grande de fotografia. Então, Paulo, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que acho que é bem interessante. Quem são os fotógrafos que te influenciaram? Quais são aqueles fotógrafos que você gosta? Brasileiros, internacionais? Ah, sim, tem... Bom, um que eu gosto demais é o Walter Firmo. Eu acho que é o fotógrafo que conseguiu desenvolver com, assim, uma linguagem mais brasileira. Claro, a gente sofre interferência e influência de todo o espectro que a gente visita, né? Que a gente olha. E eu acho que o Walter Firmo foi... É o mais brasileiro dos fotógrafos, né? Obviamente, tem o Sebastião Salgado. Ele já faz parte de uma estratégia muito mais sofisticada dentro da fotografia. Tem os livros do Sebastião, tem alguns livros do Walter Firmo, que eu admiro muito. Cartier-Bresson não tem quem... Cartier-Bresson não tem quem faça um curso de fotografia sem conhecer o Henri, né? Henri Cartier-Bresson, né? Ele tem uma frase muito interessante, né? Que ele só usava uma Leica com uma lente 50mm. E uma jornalista, na entrevista, fala Mas, Messier, por que você usa só uma lente? Se tem uma coisa distante pra você fotografar com uma teleobjetiva, não te ajudaria? Ele falou, não, eu adoro caminhar. Tem uma frase dele que ele diz, né? Fotografia consegue me comunicar um sujeito em toda a sua intensidade. Ele que era o fotógrafo do momento decisivo, o instante decisivo, né? Eu sou, bom, apaixonado pelo Bresson. Também sou apaixonado pelo Sebastião Salgado. Tenho até alguns livros dele. O Trabalhadores, o Êxodos, né? Ele consegue captar aí de maneira bem interessante. Ele fala bastante sobre essa história. Mas eu acho que o Bresson e o Sebastião Salgado são duas referências aqui que dão pro papo aí um olhar poético, né? Por que não, né? Tem um fotógrafo brasileiro também que eu acho que ele trouxe... O que é mais pro lugar do fotojornalismo que eu acho que é legal mencionar que é o Evandro Teixeira, né? Que ele fez aquela famosa foto em 1958 no jornal O Diário da Noite, no Rio de Janeiro, da ditadura, né? Dos policiais batendo num trabalhador ali que ele tá quase que voando em fuga. Vamos colocar essa imagem também pro pessoal conhecer e entender um pouquinho da história, não só da fotografia, mas também da história. Isso aí era um estudante... Eu conheci o Evandro, tomamos umas cachaça junto, deu muita risada. O cara figura, velho, com uma energia assim, o cara... E sabe que isso é uma coisa que mais ou menos eu identifico nos fotógrafos? Os caras trabalham até... até o osso mesmo. Agora que não tá sobrando nem o pó, os caras ainda tão lá fotografando, porque eu vou te falar que... Claro que é trabalho, né? Mas eu não encaro dessa maneira como um trabalho que eu tinha lá. Era concursado no Banco do Brasil. Aquilo, pra mim, era trabalho. Tinha que chegar na hora certa, velho. Se você atrasar um minuto, já tinha a bronca do chefe. Tinha que sair na hora certa. Não pode... Então, isso pra mim é trabalho. A fotografia, eu vejo que tem muita gente aí com idade avançada que ainda se diverte. Pega lá o Germán Lorca, que é um fotógrafo que eu também admiro. Conheço o seu Germán. O seu Lorca, né? Ele é uma pessoa fantástica. 96 anos, tá? E tava falando com 96 anos e falou que ainda tinha que acabar o ensaio em Nova York que ele começou há 40 anos atrás, que ele ainda queria fazer isso. E aí eu acho que entra a paixão do artista, né? O artista, ele faz aquilo por vocação, né? É claro, retoma aquilo que nós falamos, né? A questão técnica, a questão do suor. Ninguém vê as horas cansativas da preparação, né? Seja de um ator no ensaio, seja do músico ensaiando, seja do fotógrafo esperando aquele momento decisivo, enfrentando as adversidades, né? Das intempéries do tempo, da violência, por exemplo, da polícia numa manifestação ou do Teixeira aí na ditadura. Mas eu acho que é isso que instiga, né? E aí eu acho que entra essa coisa da poesia. A poesia também, ela mexe muito com essa... O poeta, ele tá sempre procurando captar um instante, né? Retratar um olhar específico, né? A fotografia é sempre um olhar sobre a realidade, né? Enfim, quantos e quantos autores e fotógrafos pensaram nisso, né? O Renoir, que é um pintor francês, Auguste Renoir, ele disse assim, né? O papel desse tipo de pintura é igual ao do andarilho casual, que enquanto passa, capta com o olhar este ou aquele fragmento de vida. Olha que interessante. Ele, que é um pintor impressionista do final do século XIX, que retrata uma perspectiva dos artistas que quiseram sair dos estúdios, que quiseram sair dos ateliês e foram pintar a realidade a partir do quê? Da impressão que vinha de fora, a impressão do sol. O próprio Monet tem aquela ponte que ele pintava. Ele pintava de manhã, depois com o sol apino, no fim da tarde, e ele tinha uma impressão de realidade que o Renoir chamou aqui de fragmento de vida, né? Muito legal. Isso também já é uma questão iconográfica da fotografia, porque, obviamente, a fotografia começou pictórica, né? Repetindo o que os pintores realistas faziam, fazer o retrato do Lucas Lindbergh. em tábua. Quando chegou a fotografia, olha aqui o Lucas, o pintor ia perder mercado, ele falou, isso não é arte. E ficou provado o contrário, né? A pintura, artes plásticas, teve que se reinventar. Então, a pintura virou impressionista, expressionista, dadaísta, abstrata, cubista, né? É o processo que passa hoje a fotografia de se reinventar. É o meu processo agora. Muito legal você tocar nesse ponto. Eu me lembrei aqui que tem um texto do Walter Benjamin chamado A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. É muito interessante. Vale a pena as pessoas que estão assistindo darem uma olhada nesse texto, porque ele vai falar justamente desse momento do surgimento da câmera fotográfica, onde a arte vai precisar se ressignificar. Aquele caráter aurático do aqui e agora, que se tinha desde a antiguidade clássica, onde a arte precisava de uma dimensão religiosa, de contemplação, vai ser reproduzida. Então, a ideia de reprodução, por exemplo, se gravar uma fita na época e passar adiante, o que tem de ganhos e perdas em relação ao caráter aurático? O que a aura artística vai se perder? E a fotografia, percebam, num primeiro momento, ela ganha essa perspectiva de reprodução de uma realidade, mas e como é que ela passa a ser arte? Quando que ela passa a ser arte? Eu acho que ela ganha esse caráter aurático, que é, na verdade, o olhar. O olhar do humano na perspectiva da reprodução da realidade. A Clarice Lispector falava, o instante já. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela fala que a vida é a fração de segundo que se manifesta. Olha que interessante. Na sua literatura, ela dizia, fotografo cada instante, aprofundo as palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra. Olha que interessante. O olhar do sujeito, do escritor e do fotógrafo diretamente ligados a essa ideia. Bom, agora a fotografia é máquina, o pintor ficou bravo, como é que a gente vai transformar isso em arte? Como é que o cinema vira arte? Como é que... E aí o Benjamin fala muito bem sobre isso. E hoje, mais tarde, eu verifico assim, bem claramente, que eu, desde criança, tive o olhar para a observação. Nasci num bairro pobre, no Rio de Janeiro, chamado Bairro da Saúde. É um bairro que teve confluências históricas incríveis, fantásticas. Até numa analogia com os tempos de exatamente agora, desse isolamento, foi nesse bairro onde foi o ápice da revolta da vacina. Porque os populares se negavam a tomar a vacina contra a varíola, obrigatória pelo Oswaldo Cruz. E nesse bairro que eu nasci, a família da minha mãe viveu lá 100 anos. O meu bisavô era um aristocrata, praticamente. Não era um cara milionário, mas ele tinha dinheiro. Comprou no Morro da Saúde. Vamos entender morro, não favela, não é um morro favela, mas é um morro com um acidente geográfico, que é uma elevação numa planície. E ele comprou o cucuruco do morro de onde podia avistar todo um jardim paradisíaco, que era a Baía de Guanabara, a Praia Formosa. Só que depois de 20 anos, construíram ali, a rua que eu nasci dava no mar. Tanto que a rua não acabava, tinha duas escadinhas laterais. Você vê como eu, desde criança, já fazia esse registro de imagem, cara. O lugar que eu nasci, Conselheiro Zacaria 50, tinha sido uma residência da Igreja Católica, riquíssima Igreja Católica, que virou o quê? Virou um cortiço. Todos aqueles quartos, jardim suspenso, as escadas, os corrimões das escadas trabalhados em madeira maciça, os assoalhos. Os assoalhos não acabavam. Depois de mais de 100 anos, os assoalhos estavam lá ainda. Acabou se transformando num cortiço. Foi onde eu nasci, no Morro da Saúde. Então, todas essas imagens fazem parte do meu acervo pessoal. Imagens infantis, essa coisa do olhar infantil. Como você consegue trazer isso? Isso para a arte é fundamental. O Picasso falava, demorei muitos anos para conseguir pintar como uma criança. E o fotógrafo que consegue captar justamente essa dimensão da infantilidade, ele nos emociona. Eu tenho certeza que... Dentro da inocência, que é a coisa mais valiosa. A riqueza dos detalhes que você foi me contando, descrevendo, eu vi. Então, você descreve com imagens. O olhar do fotógrafo. Olhar do fotógrafo. Daqui a pouco, você vai contar aí que tem uma novidade que eu sei que você já está escrevendo, você está se experimentando na literatura, mas deixa para daqui a pouco isso daí. Eu só lembrei, enquanto você estava falando, da própria ideia. Eu gosto muito de um poeta chamado Manuel de Barros. O Manuel de Barros, eu tenho a sensação que ele capta justamente aquela coisa da infantil. Ele fala, né? Nós devemos olhar a fotografia com olhos de transver. O que tem por detrás daquela fotografia? E me lembrei também, enquanto você estava falando, de um personagem do Guimarães Rosa, que é o Miguilin. Qual? Tem um livro chamado Manuelzão e Miguilin, que inclusive tem uma novela que chama Campo Geral, que está na lista dos principais vestibulares, que ele é um menino que tem miopia. Olha que interessante. Ele tem miopia, então ele vê o mundo embaçado. E esse mundo embaçado reverbera nele uma perspectiva poética na perspectiva de ver o mundo. E o engraçado é que o Guimarães Rosa vai mostrando que a maneira com que ele vê o mundo vai ser primeiro rechaçado pelos adultos. Mas será que o mundo embaçado, esse que é o ponto, será que o mundo embaçado não é o mundo do adulto? Que é brutal, que é violento. Ele foi, o Miguilin, na morte do irmão, ele sofreu mais tempo. Quer dizer, o sentimentalismo, a perspectiva artística, poética, a poesia que nós tínhamos no olhar desse menino, ela durou mais tempo porque ele tinha um olhar embaçado. Mas esse olhar embaçado é da poesia. Isso aí não, esse livro se chama A Experiência de um Miupe. Como se chama esse livro? Porque o Guimarães Rosa, que é um dos meus prediletos da literatura brasileira, ele tinha, acho que 19 graus de miopia, 20 graus de miopia. Eu fui míope muitos anos, eu tinha 8 graus e eu sei que a gente tinha uma proximidade de enxergar coisas assim, era macrofotografia. Eu achava incrível, eu ficava brincando com objetos. Histórias, meu amigo, histórias que não faltam. Mas então, você está falando como se fosse um olhar que deforma a realidade. Mas essa deformação da realidade, até que ponto isso não é arte? O Heidegger, o Heidegger, ele fala, a fotografia enquanto arte em suas reproduções e imitações são deformações da realidade. Esse deformado que a gente pode ver do Miguelinho, está aí, está colocado. E o mais legal é que eu vou puxando isso de você. Eu venho aqui com as referências e você é a essência. Você vai falando, puxa, essa descrição que você fez do Rio de Janeiro na sua infância é uma fotografia literária. É, mas é por aí mesmo. E você, como bom observador, Lucas, tem a competência de traduzir essas coisas que eu admiro muito. Já admiro você para os outros textos que eu admiro que eu conheci seus poemas, aquele spoiler do spoiler. Aquilo ali está excelente, cara. Pode dar spoiler aqui? Pode, pode dar spoiler. Esse canal está liberado. Aliás, tem um vídeo, esse vídeo que ele está mencionando, vou colocar o link aqui para vocês assistirem. Muito bom. A gente analisa o cabo e o rabo, né? De começo ao fim. para quem gosta de literatura, os detalhes do acontecimento, eles estão sempre subliminar, né? E o fotógrafo também, né? Ele vê uma coisa, mas ele vê para além, né? Ele vê para dentro, ele atravessa o que ele está fotografando, né? O que você pensa sobre isso? Ah, sim. Eu fiz recentemente uma exposição no Museu Pelé, deve ter um pouco mais de um ano aí, vai fazer dois anos. E sobre literatura sueca, infantil sueca, tem uma personagem na Suécia chamada Pip Nealonga. Imagina assim uma Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, só que é de carne e osso, né? A Emília, o sítio do Pica-Pau Amarelo é de 24 e a Astrid Lind, que é autora sueca, ela criou essa personagem em 1940. Ela criou uma menina de tranças, é a menina mais forte do mundo e a menina mais rica do mundo, porque ela recebeu de herança do pirata Efraim Mealonga um baú cheio de moedas de ouro. Nossa, que legal! E um detalhe, e um detalhe da Astrid, que ela criou essa menina super poderosa, já pensando no empoderamento feminino, igualdade, no trabalho, criou uma menina ruiva, porque os ruivos na Escandinávia sofriam grande bullying, ou seja, o preconceito, o preconceito e a violência estão em qualquer lugar e tem qualquer cor. Então, ela propositadamente criou uma personagem ruiva, cheia de sarda e dentuça. A Astrid vendeu mais de 200 milhões de livros em toda a Europa. Lá teve cinema, série de TV. E nós imaginamos em 2018, na época que o Brasil fez 60 anos que venceu a Copa do Mundo, na Suécia contra os suecos, nós idealizamos junto com o Rodrigo Ascioli, que compôs o roteiro, que a Pipe pergunta, a Copa do Mundo? 60 anos? O que é Copa do Mundo? Nós perdemos para o Futebol Arte. O que é Futebol Arte? Então, ela pega um barco em Estocolmo, porque ela era a menina mais forte do mundo, e vai até a cidade de Santos conhecer o Santos Futebol Clube, que é o berço do Futebol Arte. Então, o Santos nos apoiou. Tem essa foto aqui na minha parede, que é a Pipe é a Pipe Meia Longa na hora da partida. Genial! Esse é o morro da Asa Delta, ela volta para Estocolmo de Asa Delta. Nossa, que história interessante, essa relação, puxa, imagina, mas uma Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, escritor pré-modernista brasileiro, sueca. Só o diálogo para trazer isso para o pessoal, hein? Não tem nenhuma evidência que a Astrid Linde virem conhecer o Monteiro Lobato ou as obras dele, mas eu juro que tem uma pulga atrás da orelha, não é possível que ela não conheceu a Emília escrevendo tudo isso aqui. Que interessante, cara. E foi maravilhoso, né? Agora a gente pretende levar a exposição para Estocolmo, também estamos em negociação com os herdeiros da Astrid. agora estou ocupado desse novo projeto aí, que é um projeto que eu gosto muito, sempre onde eu estou fazendo a narrativa também, como você mencionou, que é A Verossimilhança. Eu adoro assistir filmes que têm um embasamento histórico, que dentro dessa história se cria uma ficção, coisas assim incríveis. Tem um filme que eu admiro demais, é um dos meus filmes preferidos do Hector Babenco, lá da década de 90, aproximadamente, chamado Brincando nos Campos do Senhor, Plane the Fields of Lord. Cara, é um filme fantástico, conta a história de um índio que vem traficar droga aqui no Brasil, encontra os índios, e aí ele é um índio americano e se encontra com os índios sul-americanos. É uma loucura esse filme, é um abril. tem três horas e meia de filme. Grande Babenco, né? E a coisa do cinema e a fotografia, né? Estão completamente conectados quando a gente fala que tem a direção de fotografia, o prêmio do Oscar, Oscar de melhor fotografia para o filme, ou seja, são duas frentes artísticas que estão também muito conectadas, daria para a gente falar horas aí de cinema e fotografia. Mas olha só, tem uma coisa que a gente costuma dizer, qual a diferença entre poema e poesia? A poesia é aquela sensação lírica, a poieses que nós temos na palavra, no papel, mas temos poesia no filme do Babenco, temos poesia na fotografia, né? Então a poesia é essa sensação lírica que nos tira da realidade, que revela aquilo que está por detrás, que nos toca, que nos faz lembrar que somos humanos, né? Tem uma fala do Fluser que ele fala, né? A fotografia deve revelar além da superfície, é preciso o olhar atravessante, mergulhador, explorador. Quando eu li isso, eu automaticamente associei com Carlos Dumont de Andrade, né? Que ele fala, né? Penetra surdamente no reino das palavras, porque uma coisa é o objeto, uma coisa é a palavra, outra coisa é como o poeta penetra surdamente no reino das palavras, como o fotógrafo vê além da superfície, né? Um pouco essa ideia aí, né? O Mário Quintana falava que o poeta, o fotógrafo tem a mesma função do poeta, né? E aí, o que você acha disso? Ah, com certeza, a poesia e a... Eu acho assim, o poema se transforma em poesia quando alguém o entende, quando alguém penetra nesse mundo, nesse mesmo mundo sugerido pelo escritor. O autor, ele amontoa várias palavras num papel branco, numa tela de computador. Quando a gente tem essa ponte de penetrar naquele texto, é ali que a poesia acontece. antes é apenas um amontoado de símbolos em cima de um papel, em cima da mesa, em cima do celular, em qualquer lugar. Antes desse entendimento de quem se presta a ler, se permitir esse mergulho, esse aprofundamento, antes disso, não há poesia. Legal. Conta pra gente, então, as suas novidades em relação à produção literária agora, né? O fotógrafo que vai escrever literatura. Exato. Então, frequentando as casas da família, os cortiços, não vão pensar que são casas milionárias, porque a coisa começou na aristocracia e a família acabou no nível operário. Em 1879, ali no Morro da Saúde, foi criado um clube, que ficou conhecido como Clube de Tauma. O Clube Tauma, que tinha o nome de Sociedade Dramática, Filhos de Tauma. Jean-Francoise Tauma foi um ator francês do começo do século XIX que revolucionou o teatro, revolucionou a dramaturgia e eu acredito que deram esse nome ao clube por causa dele. Então, lá se tornou uma escola de arte. Naquela época, só se falava francês, não tinha praticamente nada de inglês no nosso vocabulário. tudo era estúdio desarte, ecole d'arte, tudo nesse padrão. E aí, eu juntando todas essas imagens e um tio meu, que depois da decadência do bairro, porque ali frequentava Oswaldo Cruz, Olavo Bilac, Machado de Assis, morava próximo, morava a 500 metros desse clube. Houve uma visita do, parece que houve uma visita do Dom Pedro II ao local com o Carlos Gomes, que era o grande compositor da época, premiado na Itália, que compôs a nossa melhor ópera, que é a Guarani. E o meu tio trabalhava como conferente no Cais do Porto, o mesmo Cais que acabou trazendo uma inospitalidade ali ao bairro, colocando não só aqueles casarões e casarinhos maravilhosos de fachada de azulejo português, ele veio a ser presidente desse clube na década de 70. Aí eu vou contar uma história só para você entender o paradoxo que é. O clube estava jogado às traças, hoje ele está numa situação muito tensível. E aí o meu tio, com espírito empreendedor, falou assim, poxa, agora que o pessoal vem jogar carteado, não ia mais lá aprender artes, dramaturgia, nem nada. O pessoal ia lá jogar bótia, ia jogar carteado, ele falou, vou botar uma geladeira aqui de vitrine para o pessoal comprar um salgadinho, uma porção de salaminha, tomar uma cerveja. Essa é a ideia. O pessoal mais pobre, mais humilde, esse é o fim de semana lá no clube tal. Aí tinha um português vendendo, português meio atrapalhado, vendendo uma geladeira dessa. Meu tio, espertamente, empreendedor, jogou um caô no português. Falei assim, você não quer trocar essa geladeira com um lustre que eu tenho lá no... e ele falando um lustre velho, cheio de poeira, que negócio todo... Era tão grande o luxo que a gente nem queria subir lá, não sabia como tirar, porque era muito pesado. O português foi lá ver, meu tio mostrou o livro de assinaturas, Rui Barbosa, toda essa galera, a personalidade da época. O português falou, negócio fechado. Meu tio ficou feliz da vida, botou a geladeira lá, foi um sucesso, todo mundo comendo salgadinho. Depois, uns três meses, volta o português com uma reportagem no jornal falando lustre de cristal austríaco vendido para o Museu de Viena. E aí era... E o meu tio contou tanto. Falou assim, pô, eu achei que tinha dado uma volta no português com um lustre velho português, faturou a maior grana em cima da gente. Histórias da Mariana de Marioca, hein? Lembrei do... Exatamente. Um pargento de milícias, né? A formação do Rio de Janeiro, do malandro, primeiro malandro. Essas histórias são maravilhosas. Só um bom carioca para contar isso aí para a gente aqui. Pode crer. E o Machado de Assis era a convíva do Clube Talman. Ali eu estou criando um romance que não é nada de novo, é mais do bolorento, mas que eu trago à tona a discussão novamente sempre necessária no Brasil, que é o preconceito. Machado de Assis teria dito na abolição, abolidos os negros, faltam ser abolidos os escravos. porque a abolição ainda não aconteceu plenamente no Brasil. A gente carrega a sapácula de ter sido um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Foi o último, né? Foi o último. E toda... Então eu estou construindo um romance entre uma branca e um negro e por sorte... É spoiler, né? É spoiler, é isso? Aqui está liberado. Aqui está liberado. Que por sorte ele consegue ser alforreado, consegue ter a vida dele num quartinho apertado no cortiço como pescador ali da região e quando surge esse clube começa a vivenciar no bairro... Também era um bairro pobre. As coisas se misturavam muito, né? Muito a aristocracia está aqui, né? E o cortiço está logo ali. Então, por um golpe de sorte ele recebe uma força, alguém que o puxa, né? Ele já era alforreado, pescador, vivia uma vida muito limitada, mas como escravo ele cresceu numa fazenda de café onde o patrão, onde o senhor era abolicionista. Existia escravo porque era a mão de obra que existia, não tinha mais ninguém para fazer esse trabalho. Então, as indústrias brasileiras, todas, grandes grandes empresários brasileiros, apesar de abolicionistas, eles não usaram a mão de obra escrava porque não tinha mais ninguém para trabalhar. E a escravidão era uma coisa corriqueira. Obviamente, nada justo, mas era o cotidiano da época, eu estava acostumado. Bom, aí tudo se passa em torno desse clube Talman. Para lá vão o Dom Pedro II, o Carlos Gomes, Machado de Assis e o Negrudinho acaba se misturando a isso graças a uma convivência que ele tem como o melhor amigo da sinhazinha Elisa, que se chama verdadeiramente, o nome muito gostoso de falar, ela aristocrata, né? Maria Elisa Eugênia da Cruz Guilhermina, Daniela Francisco da Fonseca e Alcântara. Parece aquela tradição dos nomes dos imperadores que eram gigantescos, né? E eu procuro trazer a informação de que a educação, a cultura é o melhor que pode acontecer ao ser humano, principalmente nesses tempos de megalópolis como nós temos. graças à chance que o Dinho teve de poder acompanhar as aulas da sinhazinha Elisa, aulas de francês, aulas de italiano, aulas de piano, não que ele pudesse sentar a mesa junto, mas ele sentado no chão, ele acompanhava as aulas, porque ele era o companheirinho de infância da Elisa. Então, como esse detalhe dele saber algumas coisas de francês, como coloca numa outra vida pela ação do destino? Você acredita em destino, professor? Eu acredito, acredito no destino. Se fosse diferente, eu não... Mas acho que a gente pode mudar o destino, mas o destino pode nos surpreender, as coisas estão predestinadas, depende do caminho que você percorre. então é um pouco dicotômico que eu penso sobre destino, mas eu acho que ele está aí. Está aí e não se vê, está aí e não se vê, o púrpulo mistério de viver. É, muito bem. E aí, imagina, meu bisavô com um sobradão, com a sobradada, como se falava, de fachada de azulejo português. E, peraí, só uma... Desculpa te cortar, tem um título já essa obra ou não? Tem o subtítulo, por enquanto, que é Breve Fotografia da Bela Epoca e Carioca. Olha só, momento significativo, que tem essa reverberação da vinda da família real, tentativa de tornar o Rio de Janeiro uma espécie de Paris, aquela coisa do bota abaixo. O Pereira Passos, aquele prefeito que, no fim das contas, foi responsável por tentar fazer as grandes avenidas no Rio de Janeiro, copiar Paris e, no fim, a higienização social que foi tirar os curtiços e, por conta dessa topografia carioca, acabou empurrando os encurtiçados para o morro. Exatamente. Tem aí uma intenção imobiliária, claro, mas tem também uma intenção de saúde, de sanitarismo. Olha, mais da metade da minha família, no começo do século XX, morreu de tuberculose, de varíola, de peste bubônica, porque ficava na margem do... Era vizinho do caso do Porto. A gripe espanhola também, né? A gripe espanhola em 1920, 2030, mais ou menos, matou gente pra caramba. Tanto que sobraram da minha família, da minha mãe, a minha mãe, três irmãos e uma tia, que foi abandonada pelo noivo, né? Eles dizem que o noivo foi pra Portugal, resolveu umas coisas e acabou morrendo lá. Eu não tenho como afirmar isso, mas pra mim ele correu, porque morreu todo mundo, só ficou ela e quatro sobrinhos. A defesa civil interditou a casa e eles foram morar no cortiço. Minha mãe, com 12 anos, eles foram morar aos cinco num quartinho pequeno, depois de morar num casarão com metros e metros. Bom, mas agora acho que tá todo mundo muito curioso quando esse livro aí for lançado, você volta aqui pra conversar com a gente, pra contar mais. Eu fiquei muito curioso pra saber sobre essa história, né? De um homem negro com uma mulher aristocrata, branca, na chamada Bela Epoca e Tropical, né? O Vilar me mandou um trechinho do que ele já aqui escreveu sobre esse livro, que é, assim, aqui é só um petista, escolher pra quem quiser depois mais pra frente quando esse livro for lançado. Olha que coisa interessante e olha a capacidade de captar as imagens por intermédio de palavras que só um fotógrafo poderia escrever. Olha o que ele escreveu. Eram quase dez horas e o coração dele já dava sinais de desejo. Diz que dispara e pede ar. De uma caixa na canoa, retira e veste agitado a camisa quase limpa que guardara com grande cuidado. Dinho levanta o balaio de arranque com o braço direito sem prestar atenção no esforço, sem prestar atenção em mais nada. Apoia tudo no ombro esquerdo, estende um pé para a escada e inicia naquela terça-feira o trajeto pelo qual ansiou por uma semana. Semana que o consumiu de forma impiedosa, arrastando seus pensamentos para os devanês de suores noturos no quarto do cortiço numa simbiose de pavor e deleite da memória tecendo entre os estalos da cama de capim seco tramas de futuro e prazer luxúrias impensáveis a um jovem negro alforreado. Olha só, o grande fotógrafo sem dúvida é também um grande escritor aí, deu para você sentir as imagens acontecendo, os perfumes, uma coisa quase sinestésica misturando ali a ação da personagem na escada, nos seus pensamentos e tal, uma literatura certamente muito gostosa que tenho certeza que todo mundo vai querer ler, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, professor, as palavras de carinho, mas quando a gente fala o que vem do coração e consegue utilizar as palavras mais próximas nessa tradução, a gente consegue criar um pouco de emoção e é sobre isso que o livro fala, sobre um grande amor, um amor colossal, um amor de dimensões amazônicas, um amor que nem uma tempra me arrasta. Que maravilhoso! Isso vai estar, nada que nunca tenha acontecido no planeta, é mais do bolorento do que eu falo, mas... Mas é o seu olhar, olha a força disso que você disse, lembrei do Deleuze que ele fala do que o fotógrafo e tem a capacidade de captar força, e eu acho que é isso que está colocado aí no teu texto e na tua fotografia também. E para a gente encerrando, eu também queria indicar para quem está estudando e quiser se aprofundar nessa história de literatura e fotografia, tem um livro muito bacana chamado A Câmera Clária do Roland Barthez, onde ele vai fazer um passeio muito interessante sobre uma série de fotografias, ele publicou isso em 1980, ele vai falar sobre essa correlação nos processos ópticos entre o que é a câmera clara, a imagem copiada pela mão do homem e a câmera escura reproduzida mecanicamente pela interface humana, ele vai passar por um monte de fotógrafos interessantes, vale a pena todo mundo dar uma olhada e convido também vocês a analisar, dar uma lida num artigo que foi publicado na revista de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul de uma colega minha que é pesquisadora da USP, que é a Júlia Pazinato Izumino, que ela estuda a relação entre a poeta Ana Cristina César e aquela fotógrafa Vivian Maier, que foi, que apareceu, né, num, num, ela não era reconhecida, enfim, num leilão compraram, revelaram depois os filmes que apareceram nela e é muito interessante, anotem aí, depois dêem uma olhada nesse artigo que se chama Escrever-se, fotografar-se, convergências entre Vivian Maier e Ana Cristina César, Ana Cristina César que tá aí também elencada nos principais vestibulares, o livro A Teus Pés tá sendo muito lido nesse momento que é da literatura marginal, tudo bem? Então, essas coisas legais aí entre fotografia e poesia tem muito a ser explorado, muita conversa, pra agradecer bastante a tua presença aqui, Paulo, eu sei que daria pra gente ficar conversando aqui horas e horas, mas foi muito enriquecedor a sua experiência pessoal, as questões do Rio de Janeiro, a tua produção literária, o teu olhar fotográfico, a tua experiência, certamente estão enriquecendo bastante o nosso quadro diálogos aqui, muito obrigado, viu? Parabéns, Lucas, parabéns pelo Literatura Fora da Escola, é realmente um canal de muita qualidade, haja vista aí a profundidade que você tem no assunto, sucesso! Valeu, grande abraço! Então é isso aí, pessoal, se inscrevam aí no canal, sigam também, ô Paulo, você quer indicar algum canal, alguma coisa, um Instagram, pro pessoal te conhecer, seguir você por aí? Sim, sim, tem o meu site, a minha fotografia, essa fotografia que a gente conversou hoje, é aquela coisa que vem mais do coração, mas, culturalmente, o Brasil é um país difícil de angariar recursos para esse tipo de projeto, o que a fotografia com que eu criei três filhos, família, cuidei da vida, é a fotografia publicitária, que é exatamente o meu nome, paulovilar.com.br Então aí, quem quiser também conhecer o trabalho profissional do Paulo, entra aí no site, paulovilar.com.br, né? Isso. Enfim, ele que é pai também de um grande amigo meu, do João, que é músico lá da Banda da Portaria, junto com o Vitor e tal, uma turma aí, sempre, o Vitor que também deu entrevista aqui para a gente, né? Então vale a pena dizer que é uma família aí de artistas, sempre rodeado de gente muito bacana, mencionei também, além do João, da Banda da Portaria, o Vitor que deu entrevista aqui no Diálogos sobre o Leminski para a gente. Mas é isso, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo com o Paulo Vilar, essa grande figura, esse grande artista, fotógrafo, agora escritor aí, contou bastante coisa legal para a gente, tá? Então se inscrevam no canal, até a próxima. Valeu, Paulo! Valeu, queridos! Falou, pessoal! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.